Meu nome é Jorge Duz Mendonça, sou de Belém do Pará, estou morando aqui na Tailândia já tenho acho que quase sete anos, devo ter feito por volta de acho que 40, 50 anos aqui na Tailândia. O primeiro cinturão foi o cinturão WPMF, 147 pounds em 2011, aí no mesmo ano 2011 lutei pelo cinturão WPMF em 154 pounds, em 2012 lutei pela primeira vez pelo cinturão do Raja, perdi, em 2014 fui campeão WPMF em 160 pounds, que é um peso meio louco, também tem um cinturão que o pessoal acho que a galera mais deve saber que eu fiquei muito conhecido devido a esse cinturão que foi do Raja em 2014 também, em 147 pounds. Ano passado quando eu defendi o cinturão do Raja, eu cortei a perna na luta, no primeiro round da luta logo, no final venci a luta, tá tudo bem, e quando eu voltei para, tipo, duas ou três semanas depois da luta, a perna começou, a ferida começou, a perna começou a ficar toda vermelha, a ferida começou a meio que inchar, porque o que eu tive foi uma, aquela bactéria, o Staphylococcus, né, e tipo, foi meio que um vacilo, assim, que depois da luta eu meio que não cuidei, eu tomava banho em cima da ferida, tipo, eu fiquei meio que um ano e um ano parado, assim mesmo, um ano parado de treino e um ano e quatro meses parado de luta. O Rafael lá do Acervo Thai me ajudou muito nisso também, divulgou lá meu nome, dizendo que eu vendia material de Muay Thai, e isso meio que eu tô fazendo, assim, desde quando eu parei de dar luta, e tô meio que voltando aos poucos ainda, a perna tá melhorando, tá ficando forte de novo, mas ainda não tá 100%, mas vai ficar. É, cara, foi tipo, a sensação da volta, foi tipo, primeira luta, assim, eu tava meio que, pô, será que vai dar, será que a chute vai ficar boa, será que... Ainda bem que deu tudo certo, voltei bem, venci a luta, fiquei, tipo, o coração deu aquela acelerada normal, tipo, desde quando eu voltei, acho que quem me acompanha agora deve tá percebendo, meio que mudei o estilo, assim, eu tô andando muito agora, não tô mais esperando, até porque troco 30 anos, então agora eu posso me machucar, que eu não vou ficar mais louco, eu não tenho mais 10 anos de esporte, eu tenho, eu tenho no máximo uns quatro anos aí, então posso colocar cara tapa mesmo. Há uma semana atrás, eu fiz a luta, tipo, ó, que eu considero a primeira luta de um nível mais competitivo que eu fiz agora, desde a minha volta, que foi contra o Lassissin, foi uma luta bem pareia, bem equilibrada, eu ainda consegui controlar o round 4, mais ou menos, assim, mas o round 5 foi, não consegui controlar a luta. Eu senti a perna e, tipo, no Muay Thai, tipo, começar bem, terminar mal, é meio que um... é a pior coisa que pode acontecer pro lutador, né? É melhor começar mal e terminar bem do que terminar, começar bem e terminar mal. Eu quero, cara, o Muay Thai, a Tailândia vai ser um lugar que eu sempre, eu acho que, mesmo que eu não more aqui no futuro, mas vai ser um lugar que eu sempre vou vim. Não tem essa de, ah, não vou mais usar Muay Thai, não vou vim na Tailândia, não tem, não existe isso, já era. Já, já tá no corpo, já, querendo ou não, não nasci com Muay Thai, mas já tá no sangue, vou continuar lutando, vou continuar lutando fora do ringue, né? Fazendo que eu ia custar e fazendo trabalho com o pessoal que eu já conheci aqui, ajudando a galera que tá chegando, quem sabe abrir uma, sei lá, de repente, né? Abrir uma academia ou aqui ou no Brasil, em qualquer lugar, sei lá, pra passar pra galera aí. Tentar falar de tudo pelo Muay Thai, mas claro, né? Vendendo material também, tudo em relação ao Muay Thai, assim. É, recado pra minha mãe e meu pai, que, pô, tô, prometo que vou voltar pra visitá-las, acho que em janeiro, fevereiro, e os amigos do Brasil aí, dizer pra galera que eu não esqueci ninguém, e pros amigos aqui na Tailândia, cara, só tenho a agradecer todos que eu falo, pô, toda hora com o pessoal aqui, Léo, os dois Léo aí, Léo Phuket e o Léo Bangkok, sempre do meu lado, agora tem o Kaoa que tá aqui comigo, praticamente morando no mesmo prédio, tem moleque lá em Phuket, que quando vem lutar aqui, sempre que o Léo não tá, eu vou lá dar uma força pro moleque, então isso faz a gente querer lutar. Valeu!